Vamos falar de apreensão de drogas agora, a Graera apreendeu 300 quilos de skank, é aquela super maconha, sabe? Quem vai trazer essa notícia aqui pra gente é o Matheus que tá acompanhando toda essa operação, né Matheus? Exatamente, viu Manu? E 300 quilos de skank foi só parte dessa apreensão, porque todo montante da droga chega a quase 700 quilos de drogas, ou seja, é um golpe sem precedentes contra o tráfico de drogas aqui no estado de Goiás. Essa apreensão aconteceu em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal, e foi aí comandada essa operação pelo Graer. Quem tem mais informações pra gente aqui sobre essa operação é o Coronel Brian, que tá aqui com a gente. Coronel, de fato é um golpe tanto contra o tráfico de drogas, né? Bom dia pro senhor. Bom dia, primeiramente um bom dia, agradecer o espaço aí através da Recorp, a gente tá divulgando o serviço do Graer, mais uma grande ocorrência aí da Polícia Militar do estado de Goiás, por meio do nosso Graer. Nós recebemos essa informação através do nosso serviço de inteligência, foi como quando deslocamos nossas equipes para fazer levantamento e patrulhamento pela região, quando conseguimos aí localizar essa chacra no município de Lusiânia, né? Onde localizamos esses dois indivíduos, realizamos a prisão e toda essa quantidade de substância entorpecente. Continuando a diligência, nós conseguimos localizar uma segunda residência ali nas proximidades dessa chacra, onde conseguimos efetuar a prisão de mais um indivíduo e mais quantidade aí de substância entorpecente. Ao todo, qual a quantidade de droga que foi apreendida? Porque parece que tem cocaína também, tem maconha, skunk que é a super maconha. Isso, além de efetuar a prisão de três indivíduos, todos esses indivíduos com passagens criminais, como tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma de fogo, demonstrando aí a periculosidade desses indivíduos, conseguimos também fazer apreensão aí de cerca de 700 quilos de substância entorpecente, divididos entre cocaína, maconha e skunk, totalizando aí um prejuízo para o crime organizado em cerca de 15 milhões. 15 milhões de reais em drogas apreendidas, ou seja, esse valor aí para o tráfico poderia até ser multiplicado, né, comando? Com certeza, e toda essa droga aí serviria, é, serviria aí dentro da região aqui de Goiás, né, e graças ao nosso serviço da Polícia Militar do Estado de Goiás, por meio do GRAER, conseguimos retirar toda essa droga e dar esse prejuízo aí para o crime organizado. Agora, o GRAER é o rádio de patrulhamento aéreo, né, que a gente costuma acompanhar, mas essa prensa, ela foi pelo solo, né, ou seja, o GRAER atua no ar e também no solo. Com certeza, quando não há essa condição de estar atuando através da nossa aeronave, que era um serviço de inteligência, um levantamento que não poderia, de certa forma, levantar alguma suspeita ali na região, nós efetuamos isso aí através do nosso serviço terrestre, né, que é nossas viaturas também. O GRAER, ele atende tanto o serviço aéreo quanto viaturas terrestres. Então, os saldos são três criminosos presos com passagens pela polícia e 15 milhões de prejuízo para o tráfico. Positivo, e lembrando que todos esses indivíduos aí já eram conhecidos da justiça. Obrigado, viu, comandante, pela sua participação, pelas informações. Então, é isso, Manu, 15 milhões de reais, é bom ressaltar isso, de prejuízo para o tráfico de drogas. Todo esse dinheiro aí seria possivelmente circulado e até multiplicado aqui no estado de Goiás por meio da venda desses entorpecentes. A prensão realizada pelo GRAER aqui do estado. Volto com você. E a gente destaca o excelente trabalho feito pelo GRAER sempre, né, de combate ao tráfico de drogas aqui no nosso estado. Na verdade, a polícia como um todo tem minando, né, vem minando aos poucos essa circulação de drogas aqui no estado. Muitas vezes o estado de Goiás acaba sendo rota, né, para o tráfico de drogas, mas a polícia está impossibilitando esse, não posso nem se chamar de trabalho, a gente quer trabalhar algo digno, né, e traficante, o que o traficante faz não é algo digno, mas, então, impossibilitando esse serviço aí que eles tentam fazer, que destrói muitas e muitas famílias no mundo inteiro. E aqui no nosso estado, graças a Deus, estão, tem vez, graças ao trabalho eficiente da polícia. Mais uma vez, a gente destacando aí essa mega apreensão, então, de drogas feita pelo GRAER. Obrigada, Matheus. Obrigada ao coronel também aqui pela participação aqui conosco.